Prefeitura de Cuiabá Prefeitura de Cuiabá Ele quer a consoante 2015 Aqui você fica esperto, hein? Fica esperto, fica esperta Porque ele quer a consoante Não é a letra 2015 Ele quer a consoante Tá legal? A única coisa diferente dessa para as outras é É isso aí, tá? Ele quer a consoante Então a gente vai trabalhar somente com a consoante, né? Com as consoantes Então lá Prefeitura de Cuiabá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São 8 letras Ok, lindos, tá? 8 consoantes, ok? Ele quer só consoante Então a gente quer saber qual é a consoante 2015 Vou pegar 2015 Vou dividir por quanto? Por 8, claro 2015 dividido por 8 2015 Dividido Dividido por 8 Bacana? 20 por 8 dá 2 2 vezes 8, 16 16 para 24 Baixo 1 41 dá 5 5 vezes 8, 40 para 41 E baixo 5 15 por 8 dá 1 Vezes 8, 8 para 15, 7 Então nós atravessamos 251 ciclos completos Eu estou no ciclo 251, tio? Não Não Você está no ciclo 252 E no ciclo 252 Você vai parar na sétima Não sétima letra Sétima consoante Quem é a sétima consoante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Olha a sétima consoante aí C de casa Quer dizer C de casa A consoante, né? O gabarito é A de água Show de bola Show de bola Vamos à próxima aqui Onde caiu essa aqui, hein? Isso aqui? Rapaz, isso aqui está com historinha e tal Estou me lembrando dessa Essa aqui acho que caiu na Vunesp Vamos, vamos, vamos ler O importante não é onde caiu, vamos lá Para organizar o estoque de uma empresa Várias placas quadradas de borracha Cada uma com 40 centímetros de lado Nas cores azul e amarela Foram coladas horizontalmente Uma ao lado da outra E uma parede com 28 metros de comprimento Lembrando que 28 metros é a mesma coisa É só botar dois zeros aqui, ó 2.800 centímetros, né? Por que você passou para centímetro? Porque eu já estou desconfiado que eu vou precisar passar Porque o cara botou 40 centímetros de lado, né? A placa aqui, ó 40 centímetros de lado Por isso que eu já tenho Por isso que trabalhar com mimeta Outro centímetro Não é de bom ao vitre, né? Bom, então nas cores azul e amarela, né? Conforme a figura abaixo Você pode ver que forma um ciclo Pode ter sido Forma um ciclo, gente, ó Azul, 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 amarelo, ó É um ciclo, ó Azul, 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 amarelo Depois, azul, 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 amarelo E assim vai, azul São três azuis e um amarelo Três azuis e um amarelo Três azuis e um amarelo Bacana Sabendo que a sequência de placas foi iniciada com três placas azuis Seguidas de uma placa amarela E esse padrão de cores das quatro primeiras placas Se manteve ao longo dos 28 metros de paredes Não há espaço entre as placas É correto afirmar que o número de placas azuis Utilizadas foram quantas? Quantas placas azuis? Bom, gente, então é um ciclo, né É um ciclo de tamanho De tamanho 4, né É um ciclo aqui de tamanho 4 Bacana, gente Bom, meus amigos, aqui tem várias maneiras de você fazer, né Acho que tem algumas aqui Uma delas é o seguinte, ó Se eu pegar 2.800 Que é o comprimento total E dividir por 40 Lembra que cada plaquinha dessa tem 40 centímetros aqui, ó 40 Se eu dividir por 1.800 e 40, ó Pau, pau Vai dar 70 placas Legal? Seria um jeito de fazer, né 70 placas Então eu sei que aí tem 70 placas, né Dessas 70 placas eu quero descobrir o seguinte Quantas são azuis? É isso que ele está perguntando Eu sei que aqui tem 70 placas Obviamente algumas são azuis Outras são amarelas, né Certo? E quantas são azuis e quantas são amarelas? Ah, professor, é fácil É só você fazer uma proporção Só você fazer uma proporção Para cada uma amarela Nós temos 3 azuis Esse raciocínio É um raciocínio interessante Mas ele tem uma falha nele Quem é que garante que lá no final Terminou exatamente na placa amarela Acabou exatamente no finalzinho do ciclo Né Se fosse verdade isso Se eu tivesse certeza Que a última placa que o cara botou lá É uma placa amarela Ó, a última placa é amarela Tá, fechou o ciclo, tá Azul, 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 amarela Fechou o ciclo e terminou Os 28 metros Aí eu concordaria com você Eu poderia fazer uma proporção de 3 para 1 Para cada 3 azuis eu tenho uma amarela Mas o problema é que eu não sei onde terminou lá Então por isso que eu tenho que fazer pelo metro tradicional De ciclos, tal, bonitinho Né Então olha aqui, ó 70 placas Vamos fazer o seguinte Vamos pegar 70 E vamos dividir por 4 4, 4 3 azuis e 1 amarela Então vamos lá 7 por 4 dá 1 Vezes 4, 4 Para 7, 3 Baixo 0 30 por 4 dá 7 7 vezes 4, 28 para 32 Tá vendo? Sobraram placas lá no final, gente Então eu atravessei 17 ciclos completos Eu estou no 18º ciclo E no 18º ciclo Eu tenho aqui duas placas Né, tá vendo como é que aquele raciocínio não iria dar certo? Porque no último ciclo eu não fechei lá no amarelo Então, gente, vamos lá Ele quer saber quantas placas azuis Nos 17 ciclos completos Cada ciclo completo tem 3 placas azuis Estou falando grego, gente, né? Cada ciclo completo tem 3 azuis e 1 amarela Não é isso? Então, quantas placas azuis nós temos aqui, ó Nos 17 ciclos completos Nós vamos ter 17 vezes 3 51 placas azuis E essas duas placas aqui Que sobraram aqui, ó Né, elas são azuis Elas são azuis Essas duas placas são azuis Ué, como é que você sabe disso? O ciclo começa com que placa? Me explica, volta aqui, volta aqui, ó Ó, o ciclo começa Com placa o quê? Azul, azul Se tem duas placas As duas placas são azuis A placa amarela só aparece no final do ciclo Bacana? Então, aquelas duas placas são azuis Né, então eu tenho 51 azuis Mas essas duas placas aqui Que tem que ser azuis Então, eu tenho 53 placas azuis Né? 53 placas azuis Gabarito Dede dado É isso aí É isso aí Show de bola Show de bola Show? Show? Vamos continuar? Fiscal Ó, agora eu quero muita atenção Nessa questão e na próxima Elas são parecidíssimas, né? E ela aqui vai trazer uma novidade pra gente, tá? E a gente vai encerrar Essa parte de ciclo Beleza? Vamos encerrar E vamos pra calendários daqui a pouco Bacana? Mas essas duas questões Eu deixei pro final Porque elas são realmente desagradáveis Tá? Então vamos prestar atenção aqui Tá legal? Parece desagradável assim Eu tô exagerando, né? Elas são diferentes Mas você sabendo Você vai matar de boa Aliás, você vai risar pra que caia na sua prova Legal? Você vai risar pra que caia na sua prova Por quê? Porque você vai acertar E a sua concorrência Boa parte dela não vai acertar Essa questão vai te deixar Vai diferenciar você Em relação aos outros Não é nada absurdo pra você entender Mas se o aluno não tiver visto essa questão Gente, dificilmente ele vai Ah, eu tenho que fazer isso Não sei o que Dificilmente ele vai pensar Numa coisa dessas Tá bom? Bacana, gente Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Fiscal de posturas de Niterói Eu preparei a galera Eu preparei Os meus alunos pra essa prova aqui Eu tive, pô, um imenso prazer Os alunos foram muito bem Foram 10 questões Até hoje eu me lembro Foram 10 questões de matemática Então Os alunos foram pior Acertaram 8 Outros acertaram 9 E alguns chegaram a acabar E tá a prova Fiquei muito feliz Os alunos de maneira geral Em matemática foram muito bem 8, 9, 10 Tá? 8, 9, 10 Certo? Foi aí Os acertos dos meus alunos Bom Então tá aí a sequência 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Ó, repara que é um ciclo, né? Nitidamente é um ciclo aqui 2, 2, 1, 5, 5, 5 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, né? E por aí vai Certo? 2, 2, 1, 5, 5 Ele quer a soma dos 2015 Primeiros termos dessa sequência Gente, olha a novidade aqui, ó Ele não quer saber quem é Quem é o termo 2015 Quem é o número O algarismo 2015 Ele quer que você some Os 2015 primeiros termos É óbvio Que essa questão só faz sentido Se for número Não faz sentido letra Não faz sentido desenhinho Né? Por causa de botar desenhinho lá Ah, qual é o desenhinho tal? Né? Não faz sentido isso Certo? Ele quer a soma Beleza? Então só pode falar de número, né? Bom, é óbvio que eu não posso somar Né? Eu não vou somar 2015 números, né? Tem que ter algum jeito de fazer isso De maneira mais inteligente Nós vamos começar Fazendo essa questão Igualzinha a gente faz as outras Igualzinha Tá? Nós vamos Descobrir quem é Quem é O último algarismo Tá? Vamos descobrir quem é ele Normal Vamos seguir o fluxo normal Então, por exemplo Ó, vamos pegar aqui 2015 E vamos dividir por 8 É isso mesmo? É 8? São 8 números? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Né? 8 Vamos lá 2015 por 8 Aliás, nós já fizemos essa conta, né? Agora há pouco, não foi? Fizemos Deu conta essa conta? Peraí Estou com preguiça de fazer a conta aqui, ó Olha lá aqui, ó Ó, olha lá aqui Ó 2015 por 251 Resto 7 E o cara lembrou que fez a conta Isso é um desespero, né? É a preguiça, cara Pô 251 ciclos completos Nós estamos no ciclo 252 Né? Estamos no ciclo 252 É... No ciclo 252 Preste atenção agora, tá? Eu vou parar No sétimo algarismo O 7 é a posição do algarismo, né? Gente, como eu vou somar os algarismos Agora eu vou escrever, tá? Eu vou escrever esses 7 algarismos, tá bom? Vou botar aqui, ó 2 2 1 5 5 5 5 E 5 Isso aqui seria o último, né? Seria o sétimo algarismo Legal? Bacana Eu quero a soma Né? Bacana, gente Então, vamos lá Pensa comigo Eu tenho 251 ciclos completos Gente, é... Eu consigo calcular a soma de um ciclo Né? Isso eu consigo, consigo Olha É só somar os números de um ciclo Eu tenho 251 ciclos Então eu vou somar um E vou multiplicar por 251 Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Estou falando grego? Né? Somar um ciclo é fácil São todos iguais mesmo, né? Então Vou somar aqui, tá? Um ciclo, ó Somando um ciclo Essa soma aqui Vai dar 30 Pode somar A soma dá 30 Um ciclo Mas eu não tenho um ciclo Eu tenho 251 ciclos Então eu vou pegar 30 E vou multiplicar por 251 Né? A soma de um ciclo Vezes 251 ciclos Essa conta dá 3 15 vai 1 7.530 Repare que a banca Nem se deu o trabalho de fazer pegadinha Né? Ela nem botou 7.530 Ela poderia ter colocado, né? Poderia ter colocado Mas nem quis Né? Nem quis, né? É... Por que que a resposta não é 7.530? Né? Por quê? Porque existe Aqueles sete números lá Do ciclo 252 Eles estão largados lá Eles não entraram na minha conta ainda Eu tenho que somar aqueles sete números lá Ah, então Não pode dar mole não, tá? Eu tenho que somar essa galera aqui, ó Os sete últimos números Dá 25 Dá 25 Então 7.530 mais 25 Vai dar 7.555 Agora sim B de beijo Bacana Se você não entendeu alguma coisa Manda zap pro titio, né? Manda zap Ficou com alguma dúvida Legal? Zap pro tio E tira as dúvidas lá Tá bom? Combinado? Beleza E agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Na verdade eu até Temporalmente Acho que eu inverti aqui, né? Na verdade a primeira questão Sobre isso foi essa aqui, ó A gente vai fazer agora TRF da quarta região, tá? Depois que caiu a questão de Niterói Tá? E repara o seguinte Elas são de bancas diferentes Certo? O TRF4 foi da banca FCC E o fiscal de Niterói foi Foi FGV É isso mesmo São de bancas diferentes Então fica esperto Não importa a banca Você tem que conhecer bem essa questão Beleza? Fica esperto pra ela não te surpreender, tá? Legal Vamos lá, gente É a mesma ideia, tá? A mesma ideia A sequência numérica 17834 17834 17834 Cus 16 primeiros termos São explicitados Seguem o mesmo padrão de formação Infinitamente Ele quer a soma dos primeiros 999 termos Aqui, ó 17834 Bom, vamos fazer o mesmo modus operandi, tá? Vamos pegar o 999 E vamos descobrir Onde é que Qual é a posição dele Né? Qual é a posição dele Dentro do ciclo O 999 Vamos dividir por 5, né? São 5 números iguais Então vou fazer a conta aqui 9 por 5 dá 1 1 vezes 5 5 Para 9, 4 Baixa aqui 9 por 5 dá 9 9 por 5 Sobra um 4 Baixa 9 49 dá 9 45 Sobra um 4 Então 199 ciclos completos Certo? 199 ciclos completos E eu estou no docentésimo ciclo No docentésimo ciclo Eu vou parar no quarto algarismo Como eu estou somando Eu vou escrever até o quarto algarismo, tá? O quarto algarismo Não é esse 4 aqui não É esse 3 aqui, né? 1, 7, 8, 3 Legal Então eu atravessei 199 ciclos completos Eu vou calcular a soma De um ciclo É 8, 8, 16 16 mais 7, 23 23 Bacana Bom, são 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 199 ciclos Todos eles têm a soma 23 Como eu faria essa conta aqui, gente? É... Essa conta eu faria assim, ó 199 Ó, eu vou dizer como eu faria essa conta Tá? Numa prova sem calculadora, tá? Eu ia pegar o 199 Eu ia escrever o 199 Como 200 menos 1 Certo? E eu vou aplicar o chuveirinho aqui 23 vezes 2 dá 46 0, 0 23 vezes 1 dá 23 Então seria 4600 Menos 23 Dá 4577 Show de bola? Tá? Beleza, gente Agora eu tenho que pegar o 4577 Tem que somar A esses caras aqui, né? 1 mais 7 dá 8 8 mais 8 dá 16 16 mais 3 dá 19 Né? Então Essa soma aqui dos 4 últimos algarismos Dá 19 Eu tenho que somar 19 aqui Essa conta vai dar 4597,96, né? Eu somei 20 Tirei 1 4596 É o gabarito Água Água Água, 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 água Bacana? Show de bola, galera Bom, meus amigos É isso aí Tá? Você não tem mais desculpa Para errar questões De ciclos Tá legal? A ideia é sempre Essa pior questão É essa que a gente acabou de resolver Essas duas últimas A gente acabou de resolver Tá? Que a gente tem que somar Galera, tal Não sei o que Isso só pode acontecer Em questão de número Tá legal? Então pode que é questão De ciclos De letra De desenho De algarismo Né? Enfim Tá legal? Aí você se ajusta lá Tá? Eu poderia ficar aqui Resolvendo várias questões diferentes Né? Mas querido Todos eles Seguem a mesma ideia Tá legal? Seguem a mesma ideia aqui Então Tá? Você está mais agora Por conta lá De chegar na hora da prova Fazer a conta E se ajustar A pergunta dele Tá bom? Então tá aí, galera Não tem papo e tal Beleza No próximo bloco Nós vamos continuar Com a ideia de ciclos Mas não ver um ciclo especial Calendários, né? A semana é um ciclo A semana é um ciclo, gente Né? Domingo, segunda, terça Quarta, quinta, sexta, sábado Domingo, segunda, terça Quarta, quinta, sexta, sábado É um ciclo Beleza? Então nós vamos aplicar Nossas técnicas aqui Para os calendários Show? Só calendário Por que eu botei separado, gente? Né? Por que eu botei o nome calendário? Não sei o que Porque calendário é cheio de detalhezinho Que você tem que saber Né? Calendário é mais complexo Do que ciclo Ciclo, repara Tem aqui Dois tipos de questões diferentes aqui O resto é tudo igual Né? Tal Agora calendário não Calendário é cheio de detalhezinho E você vai ter que memorizar Todos esses detalhezinhos Para a prova Beleza? Combinado? Combinado Então valeu, gente Até o próximo bloco aí Valeu Beijo, go Valeu